E por falar, gente, em friozinho, nesse período aumenta os problemas respiratórios, né? Período de frio, período de seca e em Campo Grande, pra vocês terem uma ideia, o número de atendimentos de crianças com sintomas respiratórios cresceu nos últimos meses e a Prefeitura teve que convocar novos profissionais para atender essa demanda. A gente acompanha mais detalhes sobre este assunto agora na reportagem da Ingrid Rocha. 300%. Essa foi a porcentagem de aumento de atendimentos de crianças com sintomas respiratórios em Campo Grande no mês de abril, em um comparativo com o mesmo período de 2021, segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde. Em fevereiro, foram 350 atendimentos por dia. Em março, esse número subiu para 700 e agora em abril foram 1.300, ainda de acordo com a CESAL. Para tentar atender essa demanda, a Secretaria Municipal de Saúde está convocando outros profissionais que foram, que passaram um concurso realizado em 2019. Além disso, também foram contratados 81 médicos na última semana aqui em Campo Grande para atender essa demanda. Caso a demanda fique ainda maior, tem uma grande procura. A Secretaria Municipal de Saúde não descarta a possibilidade de instalação de tendas em Campo Grande. A Secretaria Municipal de Saúde.